Nós do MST aqui do Estado de São Paulo acabamos de realizar uma grande ocupação de terra na região de Campinas. Estamos com mais ou menos 700 famílias novas que integram a partir de hoje o MST. Essa ocupação faz parte da Jornada Nacional de Lutas, denuncia os 22 anos de impunidade dos massacres de Dourados Carajás, ao mesmo tempo que também denuncia o assassinato da companheira Marielle Franco no Rio de Janeiro e a prisão arbitrária do presidente Lula. Então, a Jornada Nossa, que tem o caráter de ocupação de terra e reivindicação da reforma agrária, também repudia a violência que está sendo tratada das lideranças dos movimentos sociais e de partidos políticos de esquerda no Brasil, como a perseguição ao ex-presidente Lula. A nossa jornada, portanto, é uma jornada de defesa da reforma agrária. Estamos também de defesa da democracia, defesa dos direitos da classe trabalhadora que estão sendo golpeados a todo instante.